bora, 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 vamos com tudo vamos com tudo que hoje a noite é longa vamos gravar aí, vamos gravar aí isso é o moleque, bloqueia a voz dele, essa parte, corta a voz dele é, vou cortar a voz dele vai passar, vai ficar aqui, pii obrigado meu canal daqui a pouco eu vou te mutar da parada toda tô nem aí de subir pegar faca ah, o filho da puta é mesmo, o filho da puta já até lembrou ai, 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 calma aí, amigo, cara, amigo sem bater, cara, mata mata, mata, que que é isso? é surubata nossa, que merda que você acabou de falar pra sua vida já era mano, você acha que eu não me lembro, Lucas? filha da puta é, na hora que eu pensei em pegar a faca, o cara começou a vir na porrada ai você já tava lá em cima tem faca? ai, cara, o que que eu tô fazendo nessa porra, vai matar ninguém, que humilhante oh, caralho, não, filha da puta, você me pula lá de cima ah, que risada bosta nossa a minha risada pelo menos bosta igual o dono que fez ela nossa, não, dois, dois não, dois não dois não nossa não, na moral, replay nessa parte, cara cê não tá ligado, cê viu o que aconteceu? eu te dei um chutão, você voou longe, eu fui cair junto é bom, é muito bom não, na moral, sabe quem é merda? o Doug, porque ele pegou a faca e ainda não matou ninguém matou ninguém, cara nossa, eu morri, tá ligado é que todo mundo tá em cima, né, mano, ninguém vem pro trabalho caralho, caralho ai nossa, cadê os outros caras que entraram? velho, o que que é os outros caras que entraram? não ai, cara, velho matei, 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 matei eu tô no suspiro de vida vou aqui eu tô no suspiro de vida se alguém assoprar do meu lado, eu acho bom tututututu fimp ai, caraca não, peraí, deixa eu pegar a faca, máfia, não não, máfia não, máfia tá, senhora matou também não, senhora matou também não, filho vou, 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 senhora matou também não beleza? cara, eu não vou te matar oi, parceria vou eu, eu sei quanto o resto, Lucas beleza, beleza fica aí pra pegar a faca, que eu já vou pra aqui segurar não, quase que eu caí lá embaixo eu vou cair, velho nossa, eu já falei que eu tava com os suspiros de vida? não eu caí, 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 caralho caralho, essa aí foi bonita eu vou dar respaldo ô, Lucas, eu te dei uma faca e eu te matei, né, velho não sei eu só vi você me matar eu, tipo, eu trupequei e caí lá embaixo, mano tu peguei, trupequei tu peguei eita, eita, eu vi o máfia, eita caralho, que porra é essa? como assim, que que houve? que pariu, João você viu que que houve? não não sei não sei é que bom, nem eu não, velho, que bom caralho tem como dar respaldo, não, velho, que porra vem aqui embaixo que estão vocês, mano caralho, é, vamo fazer um fight lá embaixo todo mundo lá embaixo, bora não importa o arma que tem ah, lá embaixo? eu já tô aqui embaixo ô, mas vamo fazer sem faca, então ou com faca é nossa 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 olha lá espancou eu eu fui sem intenção de matar o cara que ela faz isso é parceria, eu sei não, parceria que ela era lá em cima, pô agora não agora é fight um fight nossa, eu caí ô, velho eu morre na minha mão, cara é, faquinha faquinha, pera a mão do caralho tu acha que nós rouba de faca? aqui é São Paulo, irmão rouba de pistão rouba de pistão caraca, mano eu morro o meu boneco não bate, velho, cara esse boneco é burro igual o dono rouba de pistola, irmão rouba de faca caraca, esse gator aqui é a primeira vez que eu vejo ele na partida nossa, matou muito feio caraca é, seu casu teve jones, ó ah, só foi double ah, foi double ah, foi double é mesmo, é? é é nossa nossa embrasado nossa fala no seu cu fala no seu cu embrasadíssimo na mão, na mão, na mão hihh, batei o luca de somа vai vai meu cara não bate, vai vai, vai, vai ah que draga foi jewelry oh mano seu Wentick só fica no chute, mano oh! ah, mesma coisa que eu tu sacarecido ok, eu entendo eu dou uma facada e o cara dele sai voando como se eu tivesse lido um chute, ta ligado nossa sim nossa eu vi, caraca Me deu uma Caraca, caraca, cadê a faca? Esse aí foi bonito Como, já pulo lá Ai, droga Morri, caraca, eu morri Do nada, eu caí, morri Morri de desgosto, tá ligado Não, peraí Uma pancada eu morro Eu sou um ser desarmado Não, eu tava tendo corpo morto Eu sou um ser desarmado Caraca, o meu personagem ele é burro, ele viu o cara mortinho Vou bater ninho Porra Nossa, ele caiu muito feio Ué, como que defende, mano? Não sei Caraca, ah, mas os dois são pra mim, mamãe Como que defende? Como que esquiva? Como que esquiva um GTA V? Como que esquiva? Segura quadrado Caraca Ah, mano, tô revoltado, tô revoltado Tô revoltado, tô revoltado Tô revoltado, bora, bora que eu tô revoltado É mesmo, é? Bora que eu tô revoltado Caraca Ué, pau do cú, bora que eu tô revoltado Bora que eu tô revoltado Revoltado Tá de hack, tá de hack Tá de hack Revolte, revolt Revolte, revolt Ai, caralho, ai, caralho Não, tá usando farta, mano Foi isso Caralho, aí Quando eu matei em seguida? Eu tava com nove, fui pra treze Eu matei quatro Empolgante Acertei, miserável Caraca, mano, olha só Nossa Nossa Caraca, Marf, você tá tomando muita surra pra mim, cara Tá, velho, você é ladrão Nossa, meu Deus Você não é honrado Vão na mão, some quem ganha, então Vão na mão Você não é honrado, então, sua mocinha Pô, pega a sua mão e vai cortar o teu cu, cara Então tá, onde que tá a faca, mano? Não volta a faca não, né Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, quem deu Rouba de pistola, rouba de faca, filho Cê é louco, cachoeira Não tô estudando Cê é louco, pereira funk Nós Cê é louco, pereira funk Só por Deus, irmão Só por Deus Só por Deus Nossa, mano, quando você foi pra dezessete Caraca, caraca, meu pessoal Eu não quis bater Percebe, você é burrice de longe Nossa, ó como é que eu caí, cara Caraca Tão as três morreu, velho Vem, vem, vem Mano, vem Todo mundo deu uma pancada Mano, eu pulo aqui em cima Não, eu não fiz isso Eu não fiz isso Não acredito que eu fiz isso Caraca Caraca, ô Tem o que? Troco? Ai, caralho Isso é roubo Ah, mano Tá todo mundo usando faca Tá sem graça Vai lá e pega a sua também, velho Caraca Peguei, mas, pô Caraca Ah, não, não Pera aí Pera aí Pera aí Que o cara já abriu uma certa vantagem É, mano Agora que eu fui ver Que é por tempo E não é por Caraca Eu sempre ganho nesse mata-mata aqui, velho Nada a ver Show o cu Nada a ver Nas vezes que eu joguei com vocês Ganhou 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 Peguei uma piroca na bunda Ah, eu tô desarmado, velho Não, sai fora Caralho, eu morri pra quem? Caraca, velho Eu nem vi quem me mandou Pra mim, tá embrasado A gente bateu os três Bateu os três Bateu os três Tá embrasado aqui, mano Ele só mata a gente quando a gente não vê eles, tá ligado? Então Então É, homem Caraca, mano Caraca, você tá todo bugado, mano O cara numa facada já dá três Tá ligado? Um fight Um hit O que? O que? O que? Caralho, cara O Zezinho apareceu Sei lá, teletransportou, tá ligado? Ele tá usando o menu mod Ele teletransportou, não acredito nada Caraca, mano Ah, ué Nego usa menu mod, fi Nego, Nego abusa Nego abusa Caraca Caraca Nego, Nego inventa Nego inventa Nego zoa, Nego perde a hora Caraca, ué Nego não se toca Quem que foi o cara que se matou ali, mano? Sei lá Quem se matou? Ô Zezinho Se canicou bosta, mano Ai, caralho Peraí, você fica reparando a sua bosta, Caipa? Você não sabe como é que cai uma bosta? Eu já acabei em pé porque eu não caia bosta Travou Como assim? Como assim, cara? Eu não expliquei Ô, velho Quem já peidou na mão e cheirou e fechou do peido? Ninguém tem que peidou na mão, não Quem estudou, eu morrendo aí do nada, mano Ai, caralho, até matei em sua homenagem, cara É, quem peidou Quem já peidou na mão e cheirou e fechou do peido? Ninguém, cara Tem que fazer suas verdas Só, cara, sem problema Nossa, velho Caralho, ninguém peidou na mão e cheira, velho Tem que fazer suas verdas Mano, olha só Olha aqui, mano Não Caraca, mano Você é muito burro Opa, roubei uma kill, hein Roubei uma kill, hein Roubei outra kill, hein Louco Três 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 Cê fudeu, cê fudeu Tá roubando, cê tá roubando Tão ligado, cê tá roubando Nossa, é de faca Não sei Não sei É de faca, já Eita Caraca, mano Pode vim, vem, vem, vem Vem monstro, vem Vem monstro, vem monstro Vem monstro Vem monstro Vem monstro Cadê Pedra Que vida Caraca, mano A faca não ficou certa Vem cá protagonista Vem cá cá, mapha Vem mafia Vem monstro Ladrão 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 ressive E roubou Caraca Nossa, mano Eu tô morto Kim Não dá pra matar Não dá pra matar isso wir morri velho, mata não, morri só, tá, nossa, não deu tempo, mata o luca, soca ele, caraca mano, eu não acerto a facada, nossa, que tá feita, 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 eu vou acertar na facada, não, de novo velho, eu vou morrer de novo velho, que é igual bosta, que pariu, chora menos cara, chora menos, qual é, não, pega uns badalhos e sacode, se é ruim, pega uns badalhos e sacode, para de chorar, chorão, de novo, morri, puta que pariu velho, caraca, isso é o da cal, ela pegou, quem caiu, quem caiu, quem caiu, ninguém caiu, não, viu um barulhinho aqui, solta, poxa, não, eu tinha estado barulhinho de alguém caindo, ai, eu tinha estado barulhinho de alguém caindo, ah, eu te fudei, eu desisto, cara, só fica só, acho que de boa, eu te fudei, vンドim vovêiu, é o de alguém caindo ol, caixenta, caixenta, que sai o, como assim que caixenta, saiu se não tava nem participando, ai, ué, mas tava na, tava no chat né, que viagem cara, caraca, ô, to ajudando o sim, vem matar o não, dão, to te ajudando aqui, solta sua vida, caraca, eu parei, eu fiquei até, eu fiquei quase um minuto parado, e vocês não me passaram, seus ruins, seus ruins, seus ruins, seus ruins, seus ruins, seu dons, seus ruins, seu ruim, seus ruins, seu ruim, se eu tem ruim, Os caras são muito ruim cara, eles deviam aprender comigo a jogar comigo Olha lá como Ah, pau no cu nessa bolsa, vai ficar uma corrida que é melhor Vem cá, vem, vem seu juiz Vem seu juiz Eu quero mata-mata de arma Não essas porra de chassava que ganha Pau no cu Caralho, os dois apareceram do nada na frente Ah, roubou meu kill, me dou a puta É, ué Ah não, vou me vingar depois Sai fora, deu, sai fora, pau no seu cu Filho da mãe, miserável Para de dar futs Obrigado, obrigado Não, o problema é meu, eu fudo onde você quiser Caralho, o dropor é minha frente de novo Não faz mais isso não, cara, porra Vão sem arma agora, vão só na mão Não Vão, pô Vão, pô Cacete Não, to na mão, porra Eu vou na mão, vou na mão Na mão E mesmo é Vamos ó em cima então, eu versus você na mão Bora lá em cima ora Ah tá, eu vi que você tava na mão Aeee Eu vi que você tava na mão E eu vi que tu tava na mão Já me o Na mão Aham, entendo Que ai? Nossa, uma faca na cara mano, na face No face Seu cara foi tão leve Ah filha da puta Filha da puta Desmiei da hora mano Grava Morre Douglas Tô muito vingativo hoje Não, mata eu não Ah, sou seu amigo Ué Ué Ué, não entendi nada, eu tava com 40 Matei dois, cheguei com 41 É, ué Você comenta assim Não, você deu 42 Não, eu matei mais um agora Caraca mano Caraca mano, olha que lag Contou o kill pros dois ai, tá os dois empatados com a mesma kill Oh Nossa Eu matei o Zezinho Nem sei como Quatro minutos Quatro minutos pro final ai Caraca mano Eu dei 5 Alguém morreu muito feio Ah Zezinho vai me matar Ah Não, eu matei Não, eu matei Eu matei Caraca Que hack é esse Que hack é esse Puta que pariu Jô Ó Consegui uma vantagem de 3 3 kills F*** F*** Caraca 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 Eu tô embrazado Eu tô embrazado mano Eu tô embrazado mas eu tô na tua frente Porra Eu ganhei ponto aqui do nada Só por 1 kill Pera ai, pera ai Deixa eu pegar 1 kill ai Vem cá pode vim, pode vim A gente conversa vai Vamo conversar Vamo conversar Vamo pô Claro, claro Vamo conversar Vamo conversar Vamo conversar pô Bora Vamo conversar Vamo conversar Vamo conversar Vamo conversar Vamo conversar Vamo conversar Vem cá Ah droga Dei a chance pra ele me matar Ai 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 Caralho Caralho A cara ficou parada no céu Caralho Caralho O Zezinho vai me matar Você foi e matou ele Eu fui e matei você e o outro A mano Caralho Tô sem arma, tô desarmado, tô desarmado, eu não sei, só pra eles não ser desarmado, mano, matou, olha só quem tá, tá 3 pontos na frente, Lucas, 3, 2 minutos pra acabar, ah, pau no seu cu, mano, ah, tem dó, cara, ele mata, ah, mano, meu cara não, ah, vamos lá, vamos lá, tá empolgante, tá empolgante, Cê viu como que meu cara vai, ele bate lá no ônibus e fica parado, vem cá, Dodo, vem cá, Dodo, ah, olha, olha, olha só o Blinkbang aí, porra, levei aqui o de alguém e levei alguém, e aí, Máfia, Dodo, vem, morreu também, fiz um fresco, hein, os dois juntam em mim, mas não juntam nele, né, morri, gaguei igual bosta, nossa, 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 e rodou me matar, Eu continuo a 4 kills na frente Ô, a força de vocês todos, tô 100%? Não, a minha não, a minha não, nunca perdi uma kill, a minha tá, perdi uma kill, falando cubra, caramba, agora é hora, se ele virar no último minuto, cara, vai ser muito sacanagem, pica da galáxia, vai, eu vou tentar virar, vai, vai, vai tentar porra nenhuma, não, é que é igual bosta, então, ah, se fuder, mano, ah, mano, oh, yeah, oh, yeah, caraca, Eu matei os dois Vou na mão, então, vou na mão, então, vou na mão, então, vou na mão, então, vou na mão, a minha mão vai que a tua sai, vou na mão, vou na mão, vou na mão, nossa, eu peguei 6 de vantagem, agora já era, 6 de vantagem já era, 1 minuto certinho, caraca, 7 de vantagem, bora, bora, bora que eu tô empolgante hoje Empolgante Bora que você tá bugado hoje Ó, sempre tem alguém juntando em mim, mano Só tinha eu, cara, ainda eu morri pra você Nossa Olha lá Ah, não Sabe por que o Lucas sempre pega a kill? Caraca, mano, não cai assim, cara Por causa que, tipo, tem, tem dois lutando Daí chega um lá, daí dois mira em mim Daí o Lucas mata o outro, daí, tá ligado? Não, você não explicou porra nenhuma direito? S, é tipo S, é tipo Tem dois lá embaixo, um chega Os dois mira em mim Depois de muita luta, esforço e sangue Comecei a você me matar Ah, mano Quando que tá o dash na PSA aí, velho Não sei, cara Pergunta lá no post piranha Oh, oh, oh Não, quem foi o primeiro? Seria eu o primeiro? Não, mano Não, não Eu vou roubar, velho Ah Level 82 Ah 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 Ladrão não merece respeito Ah 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 Puta